Meu filho ficou muito feliz e a nossa filma ele se sentiu muito segura com tudo que o colégio fez, com todos os protocolos e nós estamos seguindo tudo a risca, meu filho está extremamente feliz. O papel do professor nessa pandemia foi muito importante, extremamente dedicados, eles conseguiram envolver os alunos. O Porto Seguro é sem palavras, eu costumo dizer que é uma mãe, a gente só tem a agradecer. Eu não sei quem é mercado, mas sim. Não sei da família. defende oder